Olá, Cassiano me tem cua pelo Abertura de Mercado. Um bom dia a todo mundo. São 8h34 da manhã do dia 31 de maio, fechando o mês de maio de 2024. O vídeo da organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo. Também o link para a lojinha do canal. E lembrando, como sempre, o portfólio e todas as operações abertas no canal, tanto no Instagram quanto no YouTube. Eu começo com o disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto. Não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de quarta-feira, sendo que ontem foi feriado, misto para o portfólio. Ainda, sem qualquer sentido, volume ínfimo e isso com indicativos positivos, certo? A gente tem o mercado de trabalho robusto com o IPCA 15, o mercado de trabalho medido com o final de abril e o IPCA 15 com a metade de maio. O mercado de trabalho robusto e o IPCA 15 mostrando queda contínua na inflação. Então, assim, zero de sentido. Acontecimentos, a gente tem o PMI industrial da China medido pelo governo e ainda, aparentemente preliminar, porque a gente está fechando o mês, indo de 50,4 para 49,5 em maio. Lembrando, abaixo de 50 contra acionistas, o Purchase Manager Index, e acima de 50 expansionistas, a gente vê aí o arrefecimento contínuo da indústria na China. Isso abaixo do esperado, inclusive. Mater Dei vendendo participação no Hospital Porto Dias por 410 milhões de reais, tentando aliviar a pressão na caixa de operação. Trump, culpado nas 34 acusações do caso, investigando ele, Rush Money, basicamente fraude documental para tentar influenciar a eleição de 2000 e... Agora não me lembro a data, mas a última eleição que ele concorreu com... A eleição da Hillary, se não me engano, que ele disputou com a Hillary e foi eleito. A probabilidade de prisão muito baixa. Continua na corrida presidencial com o Trump. É interessante ver aí justamente o efeito na corrida eleitoral, justamente a parte ali que afeta a opinião pública, eleitores e por aí vai. E a reação dele, que a reação dele deve ser explosiva, já foi na saída da corte, deve ser ainda mais explosiva. A gente vai ter aquilo ali justamente balizando aí a continuidade do avanço ali da disputa eleitoral nos Estados Unidos. Então deve ser, no mínimo, um entretenimento interessante. A Eslovênia, se juntando no endosso do reconhecimento do Estado Palestino, junto à Espanha, Noruega e Irlanda, que fizeram isso recentemente, ainda precisa passar pelo parlamento esloveno. A China bloqueando carne bovina de uma planta da JBS nos Estados Unidos por traço de ractopamina na carne, que basicamente ali é algo que eles dão para o animal, para benefício alimentar. Mas é uma droga que a China não aceita na carne animal. Rumo à Rail 3, vendendo 50% do terminal que eles têm no Porto de Santos para um consórcio composto entre as operações ali pela Bung, gigante de trading alimentar, por R$ 600 milhões. Desemprego vindo em 7,5% em abril. Menor resultado para o mês desde 2014, que mostra a resiliência econômica no Brasil. A geração de emprego pelo Caged vindo acima do esperado em R$ 240 mil. A Vivo e a Desktop confirmando negociações. Aparentemente ali a Vivo deve estar negociando a possível compra da Desktop. A questão a resolver agora é justamente a precificação que vai ser definida ali. O PIX lá de R$ 5,1 mil começando a ser pago para os afetados pelo desastre no Rio Grande do Sul. A gente comentou isso aqui anteriormente, que teria ali um auxílio do governo, começa a ser pago. E o governo atropelado nas votações de vetos que tivemos ali pré-feriado, mostrando o que é dito consistentemente aqui no canal, certo? Tiveram várias decisões relevantes para o governo, nas quais algumas ele resolveu o cimento até. Outras ele já estava meio que envolvido por questão de direcionamento político. Daí a gente vê justamente a continuidade daquilo que é falado aqui no canal, certo? A diferença entre a vontade do governo de fazer e a viabilidade política de emplacar. E, mais uma vez, o checks and balances, a garantia ali de ter uma contraparte checando e podendo negar o que você está pedindo, certo? Que é o Congresso, o Judiciário e por aí vai, como rede para um governo populista, como proteção para o governo populista. Isso aqui foi falado desde pré-eleição do Lula lá atrás, certo? Da gente ter um Congresso menos favorável ao Executivo, ajuda justamente a ter algum nível de controle ali do ímpeto populista impresso ali pelo Executivo, certo? Grupo Mateus assinando o MOU, um Memorandum of Understanding, com o Novo Atacarejo, para a formação de uma nova subsidiária com proporção ali de 51% Grupo Mateus, 49% Novo Atacarejo. Na área de atuação do Novo Atacarejo, possibilidade de transferir, de transferência financeira para equilibrar esse percentual, mas basicamente uma expansão de aproximadamente 10% da operação do número de lojas do Grupo Mateus. Plano de recuperação judicial da Light aceito por credores, a Armac comprando a Terran, 65% da operação por 65 milhões, então a operação como toda avaliada em 100 milhões, com a opção de compra do restante em 2029, a operação com escopo mais amplo, ela vai da medição ali do solo, a locação dos veículos e equipe para terraplanagem e movimentação do solo se for do interesse do cliente, então a operação da Armac se diz interessada na ampliação desse escopo e não só na atuação específica com locação de linha amarela. O mercado dia oficialmente saindo do Brasil, vendendo todas as lojas no país por um valor ali simbólico de 100 euros para uma gestora de ativos do Banco Master, que é a compradora do restante das lojas ali do dia. Ativos que eu estou recebendo mais de perto, com base no fechamento de quarta-feira, tudo no portfólio dado o momento completamente racional, aquele preço ali representando essa oscilação recente de preço, representando basicamente pânico generalizado com baixíssimo volume sem qualquer sentido. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investe com sim, é só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera como um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e nos vemos com um bom da tese hoje mais tarde. Valeu galera, beijão!